Muito bem, nós estamos hoje aqui com essas duas personalidades, mais umas personalidades ali. Entre tanto, o doutor Charles, esse gringo francês porreta, que já agora é nosso brasileiro, e a grande doutora Maluma, sua digníssima esposa, a nossa madre Tereza de Calcutá, da região do extremo sul, porque ela enumera uma quantidade de serviços prestados, sobretudo para pessoas menos favorecidas. Então, hoje nós viemos aqui para falar com eles e mostrar também. Só uma ideia antes de falar com a doutora Aleta e Maria, que nós estamos no sítio da doutora Maluma e do doutor Charles. Isso aqui seria, automaticamente, futuramente, a pandemia traz todo tipo de problema. Esse aqui vai ser um motel, um sonho da doutora, de trazer aí um motel para a terceira idade. Olha aqui, é algo tão belo a gente ver nesse lugar aqui, olha a paisagem lá, para você ver, tudo é uma coisa literalmente natural, mesmo sabendo que o tempo que nós estamos vivendo. Aqui nós estamos, ali o cachorrão, o nome daquele cachorro, doutor Charles? Pampão. Pampão. Pampão, beijo, beijo. Doutora Maluma, muito obrigado. E aí, minha querida, a nossa gringa mais famosa do Pedra d'Água, né, junto com o doutor Charles. E aí, como é que está o seu trabalho, doutora? Trabalho, trabalho está meio parado, né, com a mudança da política. Teixeira de Freitas eu propôs, a cada vez que muda prefeito, eu proponho meu trabalho, né, para ter uns acordos, mas eu não tive acordo, nem fui recebida por ninguém, nem a resposta eu tive. Conclusão, eu tive que parar, porque eu não posso trabalhar sem autorização. E é o Cobaça, a mesma situação, né, sempre na espera. Mas aí, mesmo assim, o trabalho continua, né, muita gente que liga para a senhora, né? O trabalho continua, a gente faz o que, com o que pode, com as doações também, isso e isso, que a gente tinha de remédio e de curativo, por causa da pandemia, foi suspenso, já há seis meses que nós não recebemos mais os curativos, quer dizer, está até uma situação bem difícil. A pandemia, doutora, e agora veio com força, né, essa terceira... Veio, veio, mas, inclusive, se eu me lembro bem, eu comentei isso com o senhor. Verdade, é. Que iria voltar bem mais forte. Às vezes, quando a gente aconselha os jovens a não ficarem em aglomerações, fazendo festas, e futebol, eles falam, ah, a senhora está velha, a senhora não sabe de nada, é a senhora que está com medo da morte. Ao contrário, eu já tive uma vida, eu já vivi muito, 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 vivi coisas bonitas, coisas ruins. Mas, geralmente, o bom cérebro humano, ele guarda tudo que é bom. Porque, se ele guarda tudo que é bom, faz viver boas coisas ainda, entendeu? Ficar tendo mágoas não é o meu caso. Mas, eu lembro sempre, o pessoal, olha, vocês me criticaram tudo, quando eu falo para vocês se cobrirem também. Ninguém escuta. É uma geração, assim, muito difícil, muito difícil. Mas, o coração continua grandioso, né? Ah, continua e continua falando de Deus, para aqueles que não conhecem, entendeu? Dos milagres que ele faz com a gente todos os dias. Num momento, por mais humilde, na pior situação que a pessoa esteja. Se ele se confiar em Deus, se apegar de verdade, coração, saber que ele existe, que ele pode contar com ele. Mas, esse lance de chamar, assim, só porque está precisando, não, tem que sair daqui de dentro. Aquela fé. Tudo vai à frente, tudo. Eu vejo. Eu vejo causas impossíveis. Aí, às vezes, eu atendo casas na roça, com situações, assim, financeiras muitíssimo precárias. E, como por milagre, dá-se de um jeitinho. Meu príncipe aqui, sempre me ajudando com o décimo terceiro, entendeu? Com as férias, com o dinheirinho das economias dele. Ele fala, está cansado, mas, assim que parece, um suplicando ajuda, ele vai lá, ele vê o que pode fazer. Nós não podemos mudar na nossa idade, né? Não tem como. Aí, você, de pt, de pt, eles vão fazer o seu ninho. É, pouco a pouco. É, pouco a pouco o passarinho faz seu ninho. E esse casal de francês que saiu lá de longe para vir aqui, contemplar nossas belezas, emanar também das nossas riquezas, mas também, além da distância, sofrer um pouco, né, com a situação que nós vivemos hoje, né, doutora, né, Charles? É, nós sofremos, porque temos a família toda lá na França, em Paris, os filhos, filha, netos, meu cachorro. Tudo, tudo, às vezes, me deixa, assim, meio desesperada, porque eu não posso ir lá, eu não posso fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Tudo está no ar. Tudo está no ar. Alô, merci. 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 Merci beaucoup. Tchau. 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 Obrigado.